Equipes de saúde da família Saúde Bucal e agentes comunitários de saúde de 330 municípios tiveram os recursos do mês de julho suspensos. O governo identificou erros como a duplicidade no cadastro desses profissionais. O repórter Paulo La Salve está ao vivo com o coordenador geral de atenção básica do Ministério da Saúde e tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. É bom lembrar que estes municípios, assim que corrijam essas irregularidades, voltam imediatamente a receber os recursos do Ministério da Saúde. Quem vai dar mais detalhes sobre este procedimento é Eduardo Alves Melo, coordenador geral de atenção básica do Ministério da Saúde. Boa noite, Eduardo. Como que as prefeituras devem proceder para corrigir essas irregularidades? Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. As prefeituras, basicamente, devem fazer dois tipos de medidas. Medidas preventivas, que incluem a verificação, toda vez que um profissional novo é contratado, se esse profissional é cadastrado em algum outro serviço para evitar a duplicidade de cadastro, Então, essa é uma medida preventiva. E a outra medida que é corretiva, que é a regularização, a colocação de um profissional por equipe, evitando, portanto, a duplicidade, a colocação de um profissional em mais de uma equipe. Fazendo isso, o município evita o problema ou ele tem a possibilidade de regularizar de imediato a situação e passar a receber, normalmente, o repasse federal. Agora, são 5.565 municípios no país. É muita cidade. Como que essas informações chegam ao Ministério da Saúde? Como que o município corrige a irregularidade e faz com que a informação chegue ao Ministério da Saúde? Nós temos um sistema informatizado com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e esse é um sistema inteligente que cruza quando o mesmo profissional está cadastrado em mais de um serviço e, no caso, das equipes de saúde da família, isso, na regra atual, não é permitido, o próprio sistema cruza essa duplicidade e sinaliza para a gente que há um problema, que há um erro e, a partir disso, nós efetuamos o processo de contato, comunicação ao município e a suspensão parcial dos recursos da atenção básica. Essa é a forma principal de controle, de fiscalização, de acompanhamento que nós temos hoje. Há outras formas, como as auditorias, que são realizadas, mas, de maneira regular, essa é a forma mais contínua que a gente consegue fazer mensalmente esse acompanhamento, essa fiscalização. Agora, para os habitantes que moram nesses municípios, eles não têm que ficar com medo. O posto de saúde continua funcionando normal, não é esse recurso que é suspenso. Os habitantes, os cidadãos, não devem ser penalizados de forma alguma em virtude disso. É importante dizer que, do ponto de vista da atenção básica, existe um componente chamado piso de atenção básica fixo, que é repassado per capita, quer dizer, por cada habitante, é repassado regularmente esse valor, esse incentivo federal, e esse valor não é interrompido, suspenso, em hipótese alguma. E o que é objeto de suspensão é o que a gente chama de piso de atenção básica variável, que é um recurso que vai existir se o município implanta algumas políticas que o Ministério da Saúde coloca, tem nacionalmente, de maneira universal. Então, se ocorre uma alteração, um problema, uma inadequação no município, é o piso de atenção básica variável que pode ser suspenso, não é o fixo. Portanto, não ocorre a suspensão total de repasse. Ocorre a suspensão parcial do piso de atenção básica variável e que, assim que o município fizer a regularização disso, ele passa a receber os incentivos, os repasses, normalmente.